E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo e galera, estamos aqui com Devil May Cry 5 pra mostrar uma utilidade aqui no jogo, algo que eu descobri no final do jogo né, acredite ou não, que na verdade é corrigir o slow motion do jogo. Se você veio parar um vídeo desse é porque eles precisavam exatamente qual é o problema né, Devil May Cry é um jogo pra se jogar a 60 fps, senão não há dúvidas né, porém nem todo mundo tem condição de ter uma placa de vídeo que segure essa taxa de quadros né cara. Bom, vou dar um play aqui rapidinho, daí a gente vai carregando o cenário né, aí vamos supor que tua placa não faz o 60 fps, mas ela roda o jogo, e aí tu te depara com essa seguinte situação aqui ó. Pois é, a velocidade do jogo não é constante, na verdade a velocidade do jogo não tá nem perto de ser a velocidade original dele, mesmo com o jogo rodando a 30, 28 fps, a velocidade não chega nem perto, e isso se repete a 40 fps se não me engano também. Tem um jeito de corrigir isso aqui, muito fácil, só que o jogo, pelo menos pra mim, pré-configurado ele já veio desse jeito, e eu achei que não tinha jeito né, mas tem. É muito simples cara, é apenas uma opção que vocês vão ter que mudar aqui, é aqui, nessa parte cadência aqui ó, eu não sei como é que vai estar em inglês, mas é né, 1, 2, 3, 4, it's the fourth option. Então aqui vocês trocam pra variável, variable, então apenas isso cara, apenas isso, vocês vão mudar isso aqui, voltar e vocês já vão ver que a velocidade do jogo já vai tá normal. É incrível né cara, bom eu joguei o jogo, praticamente o jogo inteiro cara, com uma resolução bem zoada, pra manter os 60 fps fixos né, pra mim poder tá rodando o jogo na velocidade normal. Cara, vou dar uma baixada aqui na resolução, porque não precisa muita coisa também né, apenas uns 100 fps aqui, que dá pra curtir. E bom, incrível né, é só isso que vocês precisam fazer cara. Claro que vão haver momentos, dependendo da sua placa de vídeo, eu tô aqui com uma GTX 750 Ti de 2GB, cara eu tenho um i5, 3550, mas eu creio que num jogo desse o processador não vai fazer tanto impacto, impacto negativo em performance né. Quem fala mais alto aqui é a placa de vídeo mesmo, por causa né, por causa dos recursos gráficos cara. E claro né meu, a memória RAM também tá sendo gasta, muito gasta nesse jogo cara, chega a assustar cara, um jogo usar 10GB de memória RAM, um jogo linear cara. Mas claro, é um jogo muito rico em detalhes, um cenário magnífico cara, simplesmente cara, um dos melhores jogos do ano cara. Mas enfim, era isso mesmo então galera, espero que esse vídeo ajude vocês aí, comentem aí como é que tá a performance né. Eu fiz um vídeo aqui também, testando algumas configurações dessa placa aqui, tá aí no canal, vocês dêem uma checada aí. E aproveitem aí né meu, que agora o jogo é na velocidade normal, vocês podem jogar ele tranquilo. Claro que vai ter gente falando, não cara, não, pra jogar, o jogo tem que jogar 60, tá ligado. O cara que joga Devil May Cry, a menos 60, tá perdendo. Da boca pra fora é fácil falar né cara, não são essas pessoas que vão te comprar uma placa de vídeo top pra rodar um jogo desse. Então, ignore esse tipo de comentário cara, se é só você sabe o esforço que você teve pra adquirir tal bem aí né. Foca aqui no canal o que é do bem, tá. Valeu mesmo pra quem ficou até aqui, e a gente se vê numa próxima galera. Fui.